Meus prezados amigos, se tem uma palavra que você tem que aprender e guardar no seu coração para nunca esquecer é essa palavra. Muitas vezes o Senhor Deus nos dá uma benção, um dom. E depois nós tropeçamos, escorregamos, pedindo perdão, mas achamos que não merecemos mais. E que Deus tirou aquele dom, que Deus está com raiva, agora está nos castigando. Não é verdade. Olha o que diz Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Duas coisas. O que Ele dá de poder, de dom, de capacidade, Ele nunca se arrepende. E a vocação dEle, a chamada dEle também não arrepende. Ele chamou você para ser santo, para ser um vencedor, para ser como Ele, para ser uma benção nesse mundo. Não deixe o diabo lhe enganar. Se assume em Cristo e diga, eu vou ser essa pessoa, porque os dons de Deus e a vocação de Deus são sem arrependimento. Veja essa pessoa que foi abençoada e já voltou. Meu joelho, eu tive um acidente, um tomo que eu caí, né? Quanto tempo? Faz, eu tinha 16 anos. Ela tinha 16 anos, só está com quanto? 31? 62. 62. Tem 46 anos que qual era a sequela que ficou? A rota do joelho, eu saia fora, né? A rota saía? Ainda estava um jorzinho assim, uma caída. Quando saía? Nossa, eu caía. Caía. E agora, pode mexer? No nome de Jesus. Só não vai andar, só vai correr. Corre comigo aqui agora. Corre, 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 corre. Glória a Deus. Amém. Agora vamos orar, ô meu Pai amado, que não se arrepende do dom que dá um filho teu e da chamada que tu fizeste para que ele fosse santo, pertencesse ao teu corpo, fosse uma verdadeira bênção. Pai, eu uso da autoridade do nome de Jesus e paraliso toda a ação do inimigo nessa vida e digo saia, em nome de Jesus, e você diz amém. Glória a Deus. 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 Glória a Deus.